Fala galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Master Liga E seguinte né galera, ahn, pelas minhas contas aqui só faltam dois vídeos só Pra terminar a Master... ahn, Master Liga Ahn, a terceira temporada né E você... Simples, são simples dois jogos contra o Shakhtar e contra o Bayer né Mas vamo lá Agora eu vou ter que jogar contra esse time genérico aí E contra o Montreal, né? Mano, se eu pudesse eu eliminava esse time genérico e eles são muito chatos, tá ligado? Eles não são jogadores conhecidos, não tem muita graça de jogar contra eles Bom, a não ser o T-Selvagem né Porque eles são... tem uma defesa muito da ordem e eles são... é um time interessante né Bom, fora isso, eu eliminava os outros times, cara Bom, vamo ver aqui o ranking de gols Vocês viram lá que o Huntelaar fez um hard-trick, né? No... no primeiro jogo lá contra o CSKA Que a gente meteu 7x0, né? Maior goleada aí dos vídeos E foram 16 gols aí ó Huntelaar A gente vê que tá em segundo O Jackson Martini e o terceiro Pizarro, né? O Farfão ali... Mas ninguém... O Johnny já sumiu daqui já São quatro gols Beleza Aqui a tabela da Liga pra vocês verem A tabela... se a gente quiser o título, cara, eles vão ter que torcer muito pro Bayern perder E... na hora que chegar contra ele lá, né? A gente dá um... uma costa neles lá, uma vingança, né? De uma vez Ou a gente fez contra o Porto, contra o CSKA também Não, o Porto nem foi vingança, né? Mas... Foi aquela dor que... De não poder ter ganhado deles no primeiro jogo Pô, mas a gente tá cada vez mais perto da primeira divisão, é isso que importa Vou botar aqui... Fala, mas não... Sai... Ó, o base já tá ruim de novo Beleza O time formado aí Não os todos os titulares, né? Mas... Fazer o quê? Vamos lá com partidas Muito bem-vindos, eu sou o Pedro Sousa E ao meu lado tenho o Luiz Prezes Lobo Olá Pedro, os meus cumprimentos também a todos os espectadores Confesso... Estava ansioso por esse grande jogo Não diria que é impossível haver hoje uma surpresa Mas é talvez improvável Salta à vista de todos a diferença de qualidade Luiz, que achas que vamos ter aqui hoje? Este é um jogo que tem tudo para ser emocionante São duas equipas que jogam muito pelos flancos E apostam na intensidade do jogo Isso aí O céu continua cinzente e a chuva continua... A fã roubando a cena ali Era o Huntela, né? Mas... Ah, não sei porquê, né? Mas o Huntela tem ganhado as melhores notas nos últimos jogos Deixa eu botar aqui de branco e vamos para a partida Isso, bora lá Não sei porquê, né? O Huntela tá sendo o melhor jogador das últimas partidas E o Farfone tá ganhando uma faminha, né? De... De jogador destaque De... Mas... Vamos lá Que Deus, são bons aí mesmo Oh, que isso, hein? Os caras estão agredindo porquê? Nossa, lindo, hein? Já? Já? Meu Deus Que isso, papai Agora entendi porquê tá jogador destaque do time Nossa, foi muito rápido e fácil, tá? Que isso Eu limpei os dois caras ainda Ah, não vou mostrar o replay Mas eu joguei entre os dois caras Não sei como, né? Mas... Esse Pietro tá lá Fafão Tentei jogar pro cara ali, mas... Nem andar de novo, velho Os caras estão batendo muito Vou fazer aqui alguma coisa Oh, o Johnny, velho É dali mesmo Vamo lá Goretzka... Ah! Nossa, quase, velho Boa, Hogger Mais um motivo aí pra não... Levar o cara, mano Cara, eu tenho até um bom exame, velho Tentei jogar pro fã Antei, lá, não dava, cara O cara tá me fechando ali Tentei dar a mãe Aqui mesmo Nossa, isso é no ângulo, velho Que mentira Eu acordei a espalha pra fora, mano Tá vindo pro ângulo essa bola Vocês viram, mano, né? Nossa Vai lá então Antei, lá Uh Sobreou pro fã Fã Vamos lá de cortes Não deu Ih, cara tá afobado, eu tô afobado Boa Ux Alguém Vamos lá, tá lá Ih, tá fácil demais, mano Tá fácil demais, mano Tá fácil demais, mano Tá bom, mano Os caras ficam uma hora se abraçando ali, mano Isso é louco Tanta emoção assim, gente A gente só pode comemorar quando o bairro é perder, mano Vou empatar, né Pode até empatar agora e perder depois Para de ganhar, mano Pelo amor de Deus Isso é minha mamaca Pega o goleiro, voa Tirou nada, pego o tirão Boa Boa Nossa tenta virata Tinha que bater embaixo, cá de mole Boa jogada Boa etach Uff Nossa tenta virata uma máquina mesmo, velho Não tem jeito Caraca Boa Vai marcar Boa Fafan Nossa, Fafan está estourando geral Ele vai ser o vice-artilheiro Senão é um artilheiro Boa 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 Aqui, meu irmão. Nossa, podia ter tocado se eu soubesse pra chutar assim. Tá bom, tá bom. 3x0 no primeiro tempo aí. Jogo tá bem tranquilo. Bobear, não deram nenhum chute pro gol, né? Ah, zero chute. A gente deu 11 chutes pro gol dele. Melhor que isso. Só dois disso. Llegou Santana. Ah, Santana. Boa, goleiro. Primeiro fitz ele fugou. Vou liderar assim. Huda Brand. Vamos lá. Ah, mano. Não tinha ninguém passando. Tinha que ser ele mesmo. O guarda-redes não conseguiu segurar aquela bola dentro da área. Vai. Ah, mano. Sai da frente. Ah, os caras ficaram na frente, mano. Vai, roga. Será? Ah, no canto, gente. Segunda vez já. Vai, Rumpelar. Os caras pegam mesmo. Não quero nem saber. Olha lá. Os caras batem mesmo. Não quero nem saber. Ai, ah. Cai o guarda-redes de novo, velho. Mas tá bom. 3x0 mesmo. Acontece, né, velho. Fazer grandes gols no primeiro tempo e no segundo não fazer nada. Faz parte do futebol, velho. O Farfão tá chegando lá, hein. É o vice-liderança do... De artilharia. Beleza? Ah, esse bairro de Munique. Ah, não vai perder, não, velho. Já era, galera. Acho que não vai dar pra pegar o título mesmo, velho. Vamos segurar pro Porto mesmo. Não alcançar a gente, né. É só ganhar. É só ganhar e ganhar e ganhar. Porque não vai dar pra pegar a vitória, velho. Ai, ai. O Porto perdeu, né, velho. Então... Mais de boa ainda. Será que estamos classificados, velho? Nossa, só faltam 5 jogos ainda, mas... Talvez se a gente ganhar essa, a gente tá classificado, Jaca. Eu acho, né. Vamos ver aqui a tabela da Ligue. Ah, tomo 7 pontos. Tomo 7 pontos a diferença. Mano, o Bayern não vai perder, velho. Certeza, então... Magulha é de disputar a livre-se-liderança mesmo, né. É... O que eu quero ver? Ah, tá o calendário. Até porque eu não vi esse calendário aqui, ó. Tá, agora o jogo aí contra o Motterwell. Depois o jogo contra o Crudebatch, né. Próximo vídeo é Tito Selvagem. Baio de Munique. Chaque, mano. Simplesmente. Ahn... Vamos lá, então, jogar com esse jogo aqui. Eu vou continuar torcendo, cara. Vou continuar torcendo até... Tente chegar no bairro, velho. Até o jogo contra o Tito Selvagem, mano. Tente ter que torcer pro bairro e perder. Ah, uma hora tem que cair, mano. Não sei. Vai ver, né. Tá aqui. Usar a lag. Deixar a barneta ali mesmo. E vamo lá, mano. Simbora, fi. Tem que jogar pensando no Bayern ainda, cara. Tortura, mano. Aplausos. 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 Acompanhado por Luís Freitas Lobo, que irá fazer análise aos lances do jogo de hoje. Olá, Pedro. É um prazer estar aqui contigo hoje. Estamos perante um jogo que tem tudo para ser emocionante. Luís, que achas que vamos ter aqui hoje? Eu aposto aqui no grande jogo, Pedro. São duas equipas que sabem defender e atacar com grande qualidade. Inicio do jogo. Está um grande ambiente. Esperemos que o jogo corresponda. Isso aí. Também espero que o jogo corresponda, mano. Sim, bora. E começou o encontro. Já está dentro da área. Ah, demorei muito, cara. Fiquei desbatido antes já. O goleiro fez uma bela defesa, velho. Crédito para eles também. Está aqui mesmo. O Stader passou perto. Boa, olha o Farfan, velho. Está louco. A gente, olha lá. Nossa, que jogada foi essa, cara? Uma verdadeira jogada individual do Farfan. Excelente passe para o New Stader. New Stader é um excelente cruzamento para o Rumpelar, velho. Isso que é time, cara. Na moral. Caraca, hein. Olha isso. Olha lá, sim. O dinheiro nem pulou, mano. Sabia que não tinha como. O cara desviou no último segundo, cara. Olha lá. Ficou na frente, na verdade, né? Talvez nem tenha sido a intenção dele. A bola cruza a baliza. Vai, Fafan. Nossa, passou um luzzinho na trave. Boa. Então, a zero, viu? Está difícil, hein, galera. Mas... A gente vai manter assim, ou vai conseguir melhorar, porque... Vamos, velho. Mas espero que ainda possa nos vir a muita ação, mas para a trispleta. Só ferrou. Boa. Boa, gente. Ganha muito bem, Lanca. Ah, esse cara estava esperto já, mano. A ataca dele é muito boa. É dele. Está aqui mesmo, ó. Tentei fazer aquele bugzinho do peste, tá ligado? Aquele gol do meio de campo. Mas... Infelizmente não deu. Ah, Maia. Mas é difícil para o Maia fazer gol, velho. Olha lá. É difícil para o peste esquerdo também. Mas são as opções que ele tinha também, velho. Tem espaço para cruzar. Ah, teve chutado já, cara. Às vezes eu dou mole, cara. Ficou tentando muito. Quando já posso chutar. A gente vai lá... Para cima, cara. Vou deixar para baixo. Vai ser melhorado. Ofensivamente mesmo. Oh! Caraca, mano. A bola não vai entrar. Sério isso? Foi um remate intencional. Mas sem direção, nem chegou a chutar o guarda-redes. Ah, filho, velho. Arroga. Ah, que mentira. Foi gol. Isso, velho. Ah, como a defesa deixa muito boa. Só agora que a gente vai acelerar agora. Ah, mas sim, cabeu em nada. É para eles. Um golo a separar as duas formações. E o relógio assinala 5 minutos para o final da partida. Está dentro da área. Ah, cara. Foi na trave, velho. Acho que foi na trave, velho. Acho que foi na trave, velho. Não. Parece que para mim tinha ouvido um barulho de trave. Ah, mano. Pô, não pode empatar não, velho. Isso que eles estão. Eu duvido quem vão mostrar empates. Já não tem... Ah, mano. A bala não passou, velho. Ah, lá, velho. Ah, eles vão mostrar empates agora. Acho que eles estão ficando melhor. Aí, boa. Puxa com... Hogger. Beleza. Agora ele não empata mais. Olha lá, velho. Pô. Ficou difícil pra caraca, velho. Seguirmente a bola não entrava. Ficou muito difícil mesmo. Tem vários momentos que a bola mal saiu também. Só na hora do chute mesmo, porque pô. Vamos ver o número de faltas deles, velho. Eles marcaram muita falta. Quatro só. Provavelmente, errou mais. Mas olha, treze chutes pro gol. Quantos chutes que eles deram? Nenhum, mano. Baito Americano de novo, velho. Ah. Caraca, velho. Pô, não vou perder não, cara. Só quero que eles percam um jogo. Um jogo só, mano. Só isso. Só um jogo, mano. Ai, caraca. Só um jogo, bai. Perte só um jogo, mano. Aí. Patrocínio. Mas vamos dar uma olhada lá pra ver quanto... Como é que tá o Champions League, mano. Vai pro Champions League. Vale andar. Meu Deus do céu. 8x0 o Barcelona em cima do Leverkusen, velho. Juventus, 5x1. Claro, agregado, né? Mas... 5x1 aí. Em cima do... O de Marseille... Não. Lyon, né? Real Madrid, 6x1 no PSV, velho. Master City, 5x2. O Zenit. Chelsea, 5x1 no Lille Marseille. Milan, 5x1. Benfica. Roma, 2x1 no Gata Sarai. E Master United. 4x4 com a Inter. E... Ah, sim. A Inter ganhou na colgação, né? Esperto, ou seja. Aí a quarta de final. Agora que é... Barcelona e Milan, né? 4x0 pro Barcelona. 3x0 pro Chelsea. 2x1. Ramadinho em cima do Roma. E... Juventus, Master City, 2x2. É. Daí a quarta de final do primeiro jogo. Onde vai acontecer o segundo jogo, né? Tá ensinando na Champions League lá, hein? Geralmente tá na goleada. Com torcendo o Barça. Calma. Sem favoritismo aqui. Sem camisa, né? Porque... Assim fica meio feio. Vamos lá pra partida contra o Cruyff de Bet agora. Deixa eu abrir aqui o calendário. Peraí, faltam 4 partidas só. 4 partidas. Vamos lá pro jogo então. Beleza. Mano, eu sinto uma falta danada do meu de Stader no campo, velho. Porque ele realmente... Ele é um volante, mas que... Um volante armador, né? Digamos assim. Sempre que inicia várias jogadas, né? Então... Ele realmente faz uma falta aí. Dentro de campo. Mas vamos lá então. Por isso tem o Hogger também. O Hogger também é um grande armador. Tem um bom passe, né? Um bom chute, inclusive. Vamos lá pra última partida do vídeo. Eu sou o Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol. Comigo, para analisar o jogo, tenho nem mais nem menos que o grande especialista, Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, estou à espera de um jogo de grande qualidade. Veremos se corresponda a toda esta expectativa. Não diria que é impossível haver hoje uma surpresa, mas é talvez improvável. Exalta, à vista de todos, a diferença de qualidade. Como vês o desenrolar deste encontro, Luís? Tenho algumas dúvidas sobre como as equipas vão encaixar. Aposto numa grande batalha tápica. Com uma equipa a tentar impor um ritmo à outra. Vamos lá então, nós pegamos um sujeito difícil igual ao outro. Eu não esperava mesmo aquela defesa do Montreal ser boa pra caraca, mano. Se bem que eles estão no primeiro jogo, a gente empatou com eles, né? No primeiro turno. Tem que ver lá depois o resultado. Tem que ver lá depois o resultado. Tem que ver lá depois o resultado. Sou besta evitado. Nossa. Entelar afundou todo mundo aí no gol. Ah, tá, primeiro tá impedido. O torcedor reagiu estranho. Nossa, eu passo muito perto. Foi mesmo. Vamo lá. Em cima já tem a defesa mais ficar encarada, né? Isso é fácil de infiltrar com dribles e contra-ataques. Ah, vai me ter pegado. O que, mano? Ah, tá. Foi mão. Que loucura. Ah, agora era pra ser falta. Era pra ser falta, mano. Ah, era pra ser falta ali, cara. O que é isso? Ai, não, hein? 1-0 pros caras. O risco falhou feio. Deve o gol pra eles ainda, hein? Nossa, passou muito perto, velho. Ah, mano. Deve ir embora. Porque eu virei, velho. Ah. É isso, mano. Pô, esse cara tá impedindo muito, velho. Pô, sem certeza que o estilo baile de municô tá pagando, velho. Pra esse time. Olha como eles chegam, velho. Chegam muito forte. Que tá roubei assim. Não sei. Nossa, mano. Tô chegando muito mal, mano. Tá acontecendo? Ah, onde tá? Boa! Empate. Não é que existe uma má altura para marcar um golo, mas esta foi a ideal Os adeptos que estejam este golo ruidosamente E assim podemos dizer, é que há muitos lugares vazios no estádio Ufa, velho Como está difícil, cara Boa jogada do Barnett A direita ali, tocou o Runtella ali Mas o Runtella está marcada ainda, vocês viram, né? A bola continua com eles, aqui Eita nome, boa o Nestal O Nestal é bom, mas ele palma bem também Fafão, mano Aqui não, aqui não Ai, ai, ai Esquilo já livre, hein Muita confiança no gerido, muita qualidade no ramado Um bonito gol Olha lá Boa Ah, olha isso, cara Toquei para eles Nossa, golaço Olha lá Boa, tá bom, tá bom Que virada, hein, agora no primeiro tempo Três gols aí A gente começou insano, cara, deixar o jogador não Mais, né? A força desse time bruto Que é o choque 0-4 Ataque insano que a gente tem, velho Mas foi meio que roubado o gol deles, né? Porque não foi falta, velho Vindo marcou falta Os caras fizeram gols mais honestamente, ó Excelentes as marcações Aumentando a pressão sobre a campainéria Boa, mano Grande Runtelar, velho Atendeiro do campeonato Hum, tem 17 gols, não 20 gols Acho que é 20 gols, velho O mérito do avançado é indiscutível Mas é, a defesa fica muito mal no centro Marca o seu segundo golo Está a tornar-se no nível de futebol entre ele e o guarda-rede Nossa, que míssil agora, velho Já pônei zão insano, hein Tentou o arremato, mas não conseguiu o golo Foi um míssil agora, velho Nem vi a bola Ah, ficou contra Que isso, hein Ah, cara, cabeçou pra frente Saiu a bola pra trás Pô, ele cabeçou Ele não deu pro gol Ih, na nuca, hein Coitado, hein E não deu pro gol Ah, que isso, dei mole agora Ah, olha lá Ah, olha lá Caraca, velho, é cagada, mas dei mole na jogada ali do clima Ah, cortei Cortei pra cima do goleiro e me que chutou pro gol De ladinho Ah, olha O goleiro foi o inimigo mesmo, que nem saber O goleiro foi o inimigo mesmo, que nem saber, mano Oh, goleiro O filho já pegou na cima da linha Então vamos embora A última jogada do Farfán Ah, foi fácil de interceptar Boa Ah, mano Tem mole Irma do Firula ali Vai, não tá impedido Ah, quase 7x1, cara Nossa, que jogada, hein Não foi dos melhores arrematos da sua carreira Não, tá impedido Aí o Farfán sendo bem aplodido Não jogou tanto, né Boa jogada nos últimos jogos Claro, comparado aos últimos jogos, não jogou nada agora, mas O Farfán sendo bom dia, né Ai Ah, não deu lá Ah, não deu lá, já fechou as tiras aqui, né Então tá bom Pelo menos a gente vai ficar mais trinta, hein Boa Tá bom, tá bom, 6x1 Quase aí Aquele jogo lá que eu não gosto de lembrar muito nem mais Todo mundo já sabe qual que é E fica muito adversa aos pontos de lança que definiaram o pânico na grande área de Andraria São uma equipa de grande caráter, com qualidade técnica É, mas empatou Ai, meu Deus do céu, velho Então tamo, três pontos de diferença, cara Acho que sim, hein Ih, rapaz Agora tamo na cola, velho Agora sim Vamos brigar por título, velho Galera, se liguem aí no próximo vídeo Próximo vídeo é o último, tá Briga pelo título, velho Nossa, vai ser muito insano No próximo vídeo, cara Vai empatou, cara Ainda bem Três pontos de diferença Vamos dar uma olhada lá no saldo de gols Se a gente tiver com maior saldo de gols do que ele, cara GG Depois eu só jogava contra o Baia e Bah Ganhou Mano, a gente tá com maior saldo de gols ainda Ah, ha, ha, ha Agora sim, galera Vamos brigar pelo título, sim Próximo vídeo, hein Jogo contra o Baia lá Insano, né Mas primeiro a gente passa pelo título selvagem E depois Baia e depois Shakhtar, né Tá bom, galera Então isso aí Eu ficando por aqui Fique ligado pro próximo vídeo, cara Mano, vai ser insano, hein Jogo contra o Baia E disputa pelo título ao mesmo tempo, velho Ó Um telagem tá fiado já 21 gols Tá pronto já Tá preparado Acho que a gente já aprendeu já Jogar futebol já O Baia já deu uma ordem de futebol pra ele Agora vamos superar o nosso mestre, né Tá bom, galera Então isso aí Eu ficando por aqui Até o próximo vídeo Se tá rumo a estrelata Não sei quando eu voltar, velho Porque eu tô pouco tempo pra gravar, né Eu tô afim de fazer uma live, cara De rumo a estrelata assim Mais ou menos umas duas horas Pra dar uma embarazada, né E terminar aquela temporada já de uma vez E arranjar um time bom Porque você sabe que rumo a estrelata No início é meio chato, né Mas A gente tem que avançar pra sair desse chato Então isso aí Qualquer crítica, sugestão, dúvida, pergunta É bem-vinda Beleza, então isso aí Valeu, falou E até a próxima Fui